Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Manuzinha. Primeira aula do Ergul da Manu. A gente tá fazendo vídeo de Páscoa, mas se quer, só não tem ovo. São Paulo! Que legal, pessoal! É a Loll da edição limitada de Páscoa. E tem pet também. Que legal, gente! Gente, esse é um vídeo da série de Páscoa, mas não vai ter chocolate hoje, não. Vai ter Loll! Vai ter Loll, edição limitada. Série da Loll Spring Bling. É muito legal, gente. Ela tem olho brilhante. E elas tem morelinha de Páscoa, igual a gente. Até o pet, mostra ali, até o pet. Até o pet! E essa daqui vem com cestinha de ovo. E a sua vem com o quê, Pepe? Não, essa é minha. Cadê a tua? Não é minha, papai. Ah, e eu vou ficar com qual agora? Com essa. Ah, da Manu, a nova Hair Girls. Não sou nova, não. Eu sou bem antiguinha. Ah, tá bom. Não é nova, não. É, eu abri faz bastante tempo lá no meu canal. Pessoal, essa é uma série limitada, por isso a gente vai fazer junto da Páscoa, né? Por que não? Não tem chocolate, mas tem bastante brinquedo legal. Vamos abrir, então? Vamos abrir. Vamo pô 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 pô! Uh, haha! Ah não, ela achou uma parede. Abri, por favor, abre. Abri, por favor. Abri. Olha que legal, Pepe, é uma cenoura e mais um símbolo do infinito. Um like, um coelho. E sexta-feira 13, meu Deus, que medo. Sexta-feira 13 é dia do azar, gente. Um like, um pet e sexta-feira 13, nossa. Olha que bonita essa bola. Ela é dupla, que legal. Nossa, eu tô com surpresa. Olha que papá bonita. É bonito. Olha, é um adesivo. Que lindo, é um adesivo de ovo de Páscoa, gente. A Manu vai abrir, eu vou mostrar pra vocês. Olha que fofura. O do Pedro também tem, é igualzinho. O do Pedro? Não. É igualzinho. Do Pedro é igualzinho. Olha, gente. Ah, ele já abriu, amor. Olha que fofo. Agora que eu vi, ele já abriu, pessoal. Olha. Olha, um gatinho. Miau, miau. Eu peguei a dona. Aê, legal. E aí, esse também é. Ah, é um gatinho. As boas. A gente pegou, a gente pegou, a gente pegou a deles, eles estavam na bola. Que legal, vocês deram sorte. A gente não. Olha, o roquinha que bonita. Vamos deixar elas aqui, pra mostrar pra todo mundo. Olha, uma caneca. Ah, é uma caneca cheia de doce, gente. Bem legal. Legal. A cestinha. Cestinha de ovos. Olha, o cabelinho é igual. Ah, cabe no cabecinha dele. Olha, que fofura. Acabou tudo, Pepe? Tudo assim. Então, monta o teu aí, vai. Vou montar, vou montar. Essa série aqui, acho que ela não tem outros personagens, então, né, Manu? Eu acho. Como é uma edição limitada, só tem os dois, eu acho. É, eu também. Porque nem guia do colecionador vem. Então, legal. Você já tem uma LOL Hair Glows. De páscoa. Eu já tenho a coleção inteira. Você tem tudo de páscoa, que legal, Manu. Ah, então eu tô explicando porque aqui no adesivo tem as duas que você ganhou. Olha, que legal. É. Meu Deus, que fofura essa. Agora eu vou misturar. Gente, muito fofinhos, muito fofinhos, muito fofinhos. Olha, tá parecendo a cabela. Eu vou ficar com as minhas olhas. Pessoal, olha que delicadinha essa bolsa aqui. Muito fofinha. Olha, ela tem o olho marrom igual eu. Ah, é o olho brilha, gente. O Manu falou certo. O olho brilha. E a bola, olha que legal. É uma bola pra você deixar ela aqui dentro. E deixar penduradinha se você quiser guardar, porque ela é série edição limitada. Manu, você já viu que você tem um monte de edição limitada da LOL? Ela tem várias. Tem a edição super, ultra, mega limitada da LOL OMG. Né, Manu? Você tem várias raras. Não tem a Coimbi, né? Mas você tem outras, né? Quer ajuda, Pepe? Eu preciso de ajuda. Eu pergunto. Tá todo mundo precisando de ajuda agora. Vamos ver. Ó, esse aqui você colocou na direita. Conseguei. Conseguei. Olha, gente. Uau! Legal. Ficou do Pepe. Muito bonitinho, né? A minha também. Manu, você esqueceu de mim? Não. Olha aqui seu novo amiguinho. Olha. Olha. Ah, legal. Eu adorei essas novas LOLs só por causa da orelhinha. São muito fofinhas. E olha só que fofurinha. Tem até um cupcake. Você quer ver o meu pet? Quero sim. Nham, 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 nham. Essa daí é bela. A minha pet. Ela é muito bonitinha, né? É mesmo. Ela é uma fofura. Ela também tem essa orelhinha. Parece que ela se adorou. É mesmo. Ela adora todas as meninas. Ela tá louca pra quando chegar a Pásco ir procurar os ovos junto comigo. Gente, pra terminar hoje, a gente vai mostrar um stories bem legal que os fãs estão mandando. Pra eles. Vou mandar. Manda um beijo pra eles. Manda pra eles. Olha lá que a gente tá assistindo. Manda um beijo. Beijo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Beijo. Beijo. Muito fofinho, né? É. Gente, se vocês quiserem participar também, é só pedir pra um adulto seguir a gente lá no nosso Instagram, que é... Manda um beijo oficial. E daí, manda um stories bem legal dizendo o seu nome, a cidade que você tá falando, qual é o vídeo mais legal que você assistiu deles. Eu gostei mais desse. Desse ficou bem legal. Eu gostei mais dos Smurfs. Os Smurfs ficou legal. E também do Pokémon. E, gente, daí você marca a gente. Não esquece de marcar no seu stories a gente. E quem sabe você participa do próximo vídeo, né? É. Obrigado pelo vídeo de hoje. Quem adorou, diz EBA! 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 Até a próxima, pessoal! Tchau, tchau, tchau. Beijo, beijo, beijo. Lolo, lolo, desculpa. Lolo, lolo, lolo. Vamos de novo. Tchau, tchau, tchau. Lolo, lolo. Tchau, tchau, tchau. Páscoa, 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 páscoa. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Páscoa, 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 páscoa. Ai, ela me saiu. Eu vou pastar meus ovinhos. É mesmo, tem um buscar nossos ovos. Tchau. Vamos lá. Deixa eu ir.